Amados, Mestre Anada veio hoje para celebrar um grande evento que está acontecendo no planeta Terra hoje. Hoje, dia 3 do 8, 3 Pai, Filho e Espírito Santo, 8 infinito, está acontecendo uma grande reunião dos anjos santos, arcanjos, mentores e todos aqueles que estão empenhados em ajudar o planeta Terra a ser um planeta de luz, de amor, de fraternidade. Sintonizem, amados, hoje é um dia especial. Portais de luz estão sendo abertos, reativados. Seria muito bom se você pudesse fazer uma mandala. Uma mandala é um círculo da totalidade. Você mesmo poderá fazê-lo numa folha de papel ou até mesmo com um arpesanato. E nesta mandala, você sintonizar com os seres de luz, porque a mandala tem a propriedade de ser uma antena de captação destas energias de luz. Mas, para nada, está muito feliz, porque hoje é um dia muito especial. Om Tat Sat Om Luzes